Boa tarde a todos, prazer em termos aqui mais uma vez. E a gente está chegando aqui com mais 4 Coríntios, uma nova notícia. A gente acredita que será muito importante para nós termos feito essa negociação com o Clayton, que vai ficar com a gente no mínimo até 31 de dezembro, por razões que a gente não sabe, desde que agora acorda até continuar depois, o país que vem há 21 anos, e que fez parte de uma negociação que é interesse mútuo. As partes se entenderam, os jogadores aceitaram como uma boa opção, os dois clubes também chegaram a um acordo conveniente para as duas partes, e a gente tem por hora, por empréstimo, um jogador que já foi condensado pelo Guarim em 2015, por questões que vocês conhecem, que é uma escuta de mercado, escuta de espaço, ele foi para o Atlético de Mútuo. E nunca é tarde, né, para estar aqui, para estar entre nós, e para fazer parte de um elenco que vem se reforçando, de um time que vem tendo mais paz e mais tranquilidade para se estruturar. Então, está tudo legal. Está aqui o reino, que eu não sei se tiver com a camisa Jair, se tiver com a camisa Jair, não tem número ainda, vai ser definido ainda. Seja bem-vindo, tenha sucesso aqui. Onde é que é essa mesmo, a nova é. Tudo bom? Vamos fazer uma campanha brilhante aqui, tá? Muito obrigado. Boa aí. Certo? Ah, eu estou. Boa aí, eu falei. Slim. Nossa, foi uma fatia. Uma fatia? Deixa eu sair. A minha brigada não era com o prato com o Fred, né? A disputa de barra também era com o Luan, com o Maxwell, com o Lutero, que são jogadores mais de lado, né? Lá eu jogava para fora. Acho que o que dificultou um pouco a minha regularidade no Atlético, eu não comecei muito bem, na verdade, né? Não fiz bons jogos no começo, então eu perdi um pouco a confiança e acho que no final do ano, no momento que eu estava bem, eu fui tirado do tipo que alguns jogadores que eram titulares voltaram de lesão. Acho que é um acontecimento natural no futebol. Acho que quando o jogador é titular, ele machuca normal, que quando ele volte, seja utilizado como titular. Então, foi uma opção do Marcelo, mas não tem nada aí para amar. Acho que... Mas é isso. Mas eu procurei dar uma melhor no Atlético, mas agora vira para mim. Esse ano eu estou no Corinthians, vir para cá, para poder fazer uma melhor e ajudar a equipe sempre a ganhar times e ganhar as partidas. Olha, não tem nada a reclamar do Atlético, né? É um excelente clube, me deu as melhores condições de trabalho. Acho que... Se algo aconteceu que eu acabei não embalando lá, não me virando titular no time, foi... Acho que... No meu ver, foi culpa minha mesmo. Não tem nada a reclamar do Atlético, é um excelente clube, como o Corinthians também é e vai me dar condições para trabalhar. E eu vou ter que disputar maior com todos os jogadores que tem aqui. Acho que o futebol é assim. O futebol é dinâmico, quem está melhor joga, então eu vou ter que mostrar o meu futebol aqui. Espero poder mostrar o meu melhor, fazer gols da assistência e da equipe, tanto na marcação como na parte ofensiva. Eu vou preparar o meu melhor para poder virar titular, mas tem boa concorrência aqui e eu espero fazer um bom ano. Eu estou preparado, eu estou treinando desde o começo do ano normal. Eu não fui utilizado no Atlético porque se torna guia opção do técnico, do Roger, mas eu sempre estava à disposição, entrei alguns jogos, entrei o tempo, e eu estou preparado, estou treinando, não deixei de treinar em momento algum. Domingo eu já vou estar à disposição, independente se o cara quiser me usar começando o jogo no banco, eu vou estar à disposição sempre, até o final do ano. eu espero poder estar à disposição e não ter nenhuma lesão, que eu acho que é muito importante e eu vou me dar o máximo para sempre estar à disposição. Olha, eu falei que foi a verdade, foi um pouco complicado dormir, porque eu estava ansioso, eu vi uma oportunidade muito boa, porque até no Atlético eu estava um pouco sem espaço, estava entrando pouco e a troca era boa para os dois clubes, para os dois jogadores, acho que era o interesse de ambas as partes. Então, eu fiquei muito feliz feliz com a proposta do Corinthians, com a troca, até o final do ano, e chego muito empolgado, muito feliz, para poder ajudar a equipe da melhor maneira possível conquistar a torcida, também a diretoria, e aí o resto tem que ir para as outras pessoas. Eu sou um jogador de muita personalidade, e o que acabou não dando certo no Atlético foram minhas atuações mesmo, e eu não tenho vergonha que não me falar isso, sou um jogador muito novo, ainda tenho 21 anos, estou amadurecendo, estou aprendendo muito, em cada jogo que eu passo, eu acho que foi um aprendizado muito bom para mim no Atlético, claro que é um pouco complicado ficar sem jogar, as esperanças eram outras, o investimento foi alto, mas aqui no Corinthians é uma nova etapa, espero poder chegar muito bem, diferente de como eu cheguei no Atlético Mineiro, sem ritmo nenhum, e dessa vez eu estou preparado para fazer o meu melhor, e ser bem recebido no Corinthians, e estou muito feliz por esse momento, meu pai ficou muito feliz, me ligou, quase chorou, minha família, e eu espero poder responder as expectativas deles, ver eles felizes, fazer o meu melhor aqui no Corinthians, e brilhar aqui, que é isso que ele mais quer, que o sucesso do filho dele, a vida acontece, o que tem que acontecer, Deus sabe, a história que ele escreve, então, eu estou preparado para esse momento, acho que eu me sinto mais preparado hoje do que há um ano atrás, pela minha experiência no Atlético Mineiro, e acho que esse é o momento certo que eu estava com o Corinthians para poder brilhar com essa cabeça.